Eles realmente são um show de bola, show de superação, show de garra e determinação. Eu estou falando dos atletas do Power Soccer. No programa Check Up agora, você vai conhecer os benefícios desta atividade. Olha, para ele é difícil ficar do lado de fora. Enquanto o jogo está rolando por ali, eu estou vendo aqui que ele fica doido para entrar na quadra. Não é isso, Igor? Isso, isso. A vontade de treinar, de mostrar meu trabalho é muito grande. E é vice-campeão brasileiro de Power Soccer, que é o futebol em cadeira de rodas, não é isso? Isso. A gente tem o campeão brasileiro, a gente disputa todo ano. E a gente tenta mostrar a força do Estado no Power Soccer. O Igor tem distrofia muscular e ele andou, mais ou menos, né, Igor? Até 13 anos de idade, depois foi começando a perder realmente a força muscular. A partir daí, como foi o teu encontro aqui com o futebol de cadeiras motorizadas? Sim, eu tive um encontro no Cepid, né? Eu vi o treino, gostei muito de como era o jogo, né, do futebol em si. E como desde criança fã de futebol, aí eu achei uma forma de jogar o esporte que eu tanto gosto. Enquanto conversava com o Igor, quem chega? Dai. Amada. Amada Dai. Ó, goleiraça do time. E pegou bem essa bola, hein? Pegou um bolão, hein? E pense no bolão. Dai, me conta como é praticar esse esporte, namorar aqui, tudo junto, hein? Pois é, há cinco anos eu pratico o esporte e junto com ele veio esse romance. Faltou uma música de romance aí pro casal, Vidal? Vai lá, o amor está no ar, no check-up. A grandeza desse amor que arde no meu coração Você é tudo que um dia eu sempre quis Dai, me conta como é praticar o power soccer, que é o futebol em cadeira de rodas. É um momento único, né, porque a gente nunca imaginou em algum dia poder jogar futebol, né, a gente deficiente. E daí é um momento único, cada treino aqui é um novo aprendizado e um novo ensinamento que o técnico passa pra gente. Aí já foram alguns campeonatos nacionais, né? Ela é da equipe brasileira. É, tá com três anos que eu sou convocada pra seleção brasileira e eu tô gostando dessa... Eu vou dizer que é uma nova fase, né? Cada ano é uma nova fase, mas eu tô a minha. O professor David, ele é profissional de educação física, é o técnico aqui da equipe, acompanha o dia a dia dessas pessoas com tantas limitações, mas que encontram aqui na quadra, no futebol de cadeira de rodas, um motivo a mais pra viver e viver com alegria, né, professor? É verdade, eu costumo dizer que o futebol é uma paixão nacional e não seria por causa de uma deficiência que eles não poderiam praticar ou amar o futebol, né? Eles já amavam antes mesmo do Power Soccer e através do Power Soccer eles vêm desenvolvendo suas potencialidades. E aqui a equipe Norro, né, um projeto em parceria aqui com a Unifor, conta pra gente como é que funciona esse projeto e me diz como é que são essas regras aí. Tem VAR por aqui? Pronto. O Norro é uma parceria com a ADSU, que é a ADSU Associação de Eficiência Superando Limites, que tem uma parceria com a Unifor, justamente na sessão de espaço e de bolsas para os atletas. Então temos atletas aí fazendo faculdade, né, que é mais um sonho conquistado. E assim, aqui não tem VAR, mas tem algumas regraszinhas, são adaptações, a bola, o diâmetro é bem maior, as cadeiras, elas são motorizadas e podem correr até 10km a nível de competição. Elas são a Strike Force, que é uma cadeira realmente pra competição, é específica da modalidade, né, e a regra mais básica também é que o gol é maior, são 6m de largura do gol, não tem altura máxima, é 50cm só. E assim, são 3 atletas na linha e 1 no gol. E é um esporte misto, né, então nós temos aqui na nossa equipe também mulheres, é uma atleta da seleção brasileira, que é a Daiane. E assim, eu acho que isso é que realmente faz o diferencial no Power Soccer, no futebol em casa de rodas, né, poder potencializar e mostrar, independente da sua deficiência ou gênero. Aberta ao público, quem quiser vir conhecer, trazer alguém pra conhecer, se você tiver aí um filho, um irmão, um amigo que queira trazer pra conhecer, pode trazer que vai ser bem-vindo. Os meninos aqui sempre fazem aqui uma recepção bacana e dá pra vivenciar também. O Campeonato Brasileiro vai ser agora em novembro, no Rio de Janeiro, né, já estamos aí nos preparativos, do dia 30 de novembro e 1º de dezembro. Ano passado somos vice-campeões, esse ano a gente vai querer buscar o título lá. Parabéns, David, e eu quero até agradecer também ao CREF pela oportunidade de estar abrindo esse espaço aqui no Check-Up pra gente mostrar como a atividade física é importante e não tem essa história de limitação, né. É pra todo mundo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho